Uma Reconciliação pelo Espiritismo, artigo publicado em setembro de 1862. Muitas vezes provou o Espiritismo sua benéfica influência, restabelecendo a harmonia entre famílias e indivíduos. Disso temos numerosos exemplos, na maioria casos íntimos que nos foram confiados, por assim dizer, sob o selo da confissão e que, por isso, não podem ser revelados. Já não temos o mesmo escrúpulo para o fato seguinte de tocante interesse. A gente pode supor que esse relato possui um diferencial, diferencial esse que leva Kardec a publicar o relato na revista para que outros espíritas tivessem conhecimento do que aconteceu, de como a coisa se passou, entendendo aqui os efeitos benéficos do Espiritismo. Vejamos o relato, então. Um capitão da Marinha Mercante do Havre, nosso conhecido pessoal, é excelente espírita e bom médium. Havia iniciado no Espiritismo vários homens de sua equipagem e só tinha motivos para se felicitar pela ordem, disciplina e bom comportamento. Tinha a bordo seu irmão de 18 anos e um piloto de 19, ambos bons médiums, animados de fé viva e que recebiam com fervor e reconhecimento os sábios conselhos dos Espíritos protetores. Uma noite, deixa eu subir logo aqui o texto. Uma noite, porém, discutiram. Das palavras foram as vias de fato. Assim, acertaram lugar e hora para se baterem a bordo. A hora da briga ficou combinada para a manhã seguinte. Tomada a decisão, separaram-se. À noite, olha só que interessante esse relato. Olha que interessante. À noite, sentiram vontade de escrever e cada qual de seu lado recebeu dos guias invisíveis uma séria admoestação sobre a futilidade de sua discussão e conselhos sobre a felicidade da amizade. Os Espíritos fizeram um convite à reconciliação sem preconceitos. Movidos pelo mesmo sentimento, os dois jovens deixaram simultaneamente o seu lugar e vieram chorando lançar-se nos braços um do outro. Desde então, nenhuma nuvem turvou a sua mútua compreensão. Já aqui, a gente tem uma ideia do porquê Allan Kardec apresenta esse relato na revista. É claro que, ao nos depararmos com essa descrição, as pessoas entendem que a mediunidade não é algo impossível e que a comunicação dos Espíritos é algo acessível. E é claro que, diante de um relato como esse, nós passamos em revista essas orientações que nós temos contato a partir do movimento espírita brasileiro que não entendeu a proposta de Allan Kardec. Essas orientações que limitam a prática da mediunidade a um modelo institucional muito fechado ao centro espírita, assim entendido como sendo uma espécie de local sagrado, portanto adequado, somente ele adequado à prática da mediunidade, como se os bons Espíritos só pudessem atuar lá. Então, é claro que os leitores da revista Espírita, lá no século XIX, assim como nós, hoje em dia, ao nos depararmos com esse relato, nós entendemos, poxa, se os bons Espíritos atuam dessa forma e se comunicam em alto mar, no meio do navio, lá no local de trabalho, depois desses indivíduos terem brigado, por que é que não vai acontecer comigo, na minha casa, uma vez que eu me esforce no sentido de também alcançar essa boa assistência? Quando Allan Kardec apresenta isso na revista Espírita, ele está colocando isso como um exemplo de que é algo que está ao alcance de todos. Essas comunicações se deram em seguida a esse atrito. E aqui a gente faz um paralelo, para a gente ter ideia do que aconteceu, a gente pode fazer um paralelo com a realidade do centro espírita. Imaginemos dois médiums dentro do centro espírita discutindo ao ponto de combinar no dia seguinte, saírem no braço, partirem para a porrada, para as vias de fato, como coloca o texto. Dois médiums no centro espírita. Quais as chances desses médiums obterem comunicações dos seus espíritos protetores a fim de que acabassem com essa desavença e se reconciliassem? Quais as chances, uma vez que se isso acontece, o que é que muito provavelmente acontecerá? Ora, esses médiums alguns estão desequilibrados. Então, a prática da mediunidade está comprometida em razão do desequilíbrio. O mais interessante é que eles se afastem por um tempo, façam alguma espécie de tratamento para se recuperar, etc. Ora, aqui a coisa se deu num navio. E é preciso levar isso em conta, porque quase sempre quando se coloca esse argumento de que o centro espírita é o local adequado porque os bons espíritos não se comunicam na tua casa, vejamos, nós estamos aqui nos deparando com um relato no qual os espíritos se comunicam num navio. Então, a gente imagina as condições ambientais em que tudo isso se deu. É importante levar isso em conta e aqui eu faço referência a outro artigo que nós já comentamos aqui no canal, aquele no qual o indivíduo encontrava-se preso e lá ele mantinha uma relação com os bons espíritos e obtinha comunicações, enviou essas comunicações para Kardec e Kardec as publica na revista. Tanto naquele caso como nesse, a gente pensa, poxa, quando Kardec coloca isso na revista é exatamente para que sirva de exemplo como quem diz essas pessoas nessas condições estão obtendo boas comunicações, estão obtendo bons resultados com o Espiritismo Prático. Não tem nada que te impeça de fazer o mesmo e de obter resultados semelhantes. Se o indivíduo lá está recebendo comunicações do Espírito São Luís na prisão, se esses marinheiros médiums receberam conselhos desse tipo num navio, por que é que eu não vou receber comunicação do meu anjo da guarda na minha casa? Somente uma mentalidade religiosa seria capaz de estabelecer essa distância dos bons Espíritos em relação às pessoas. Essa distância não existe. Essa barreira de comunicação não existe a não ser dentro desse viés ideológico, religioso que nos distancia, que nos limita o acesso aos bons Espíritos quando nos coloca que eles não se comunicam, por exemplo, nos nossos lares. Isso é mentira. quando Kardec publica isso na revista é para que sirva de exemplo. Do contrário, ele colocaria aqui uma série de parênteses do tipo desestimulando as pessoas, o que não faria o menor sentido, porque se a ideia é não estimular, bom, bastava ele não publicar a coisa, que aí ninguém ia ficar sabendo, ninguém ia fazer esse raciocínio do tipo, poxa, se eles conseguiram no navio, o outro lá conseguiu na prisão, por que eu não vou conseguir na minha casa? Não faz o menor sentido. E ao lermos o artigo por completo, vamos observar que Allan Kardec em nenhum momento vai colocar esses casos assim a partir de um caráter de especialidade, porque essas pessoas têm algum tipo de merecimento, portanto, aconteceu com elas e não vai acontecer com mais ninguém. Não, Allan Kardec coloca isso aqui exatamente como um exemplo das possibilidades do espiritismo prático. Vamos continuar com o texto porque eu quero ressaltar aqui também um outro aspecto bastante interessante. O texto continua dizendo que Kardec coloca o próprio capitão nos fez o relato Vimos o seu caderno de comunicações espíritas bem como os dos dois jovens onde lemos aquela de que acabamos de falar. O fato seguinte ocorreu ao mesmo capitão numa de suas travessias. Temos o prazer de transcrevê-lo posto que alheio ao nosso assunto. O assunto como nós estamos vendo é essa reconciliação pelo espiritismo, mas ainda assim Kardec divulga que essa comunicação que ele teve contato a partir do caderno de comunicações do capitão uma comunicação que previa uma tempestade. O capitão foi orientado a se preparar para uma tempestade que iria lhe atingir e aí Kardec ainda abre espaço aqui para esse fato que ele teve conhecimento. Mas voltando aqui ao ponto principal, eu quero chamar atenção para um aspecto relativo à caridade como Kardec coloca ela que nos faz entender a caridade num sentido muito mais profundo que coincide com a ideia principal de que fora da caridade não há salvação. A ideia da caridade segundo o espiritismo tem a ver com a necessária transformação moral que o indivíduo opera. Portanto, a salvação assim entendida é uma consequência da maior felicidade que o indivíduo tem em se melhorar essa transformação moral resultado de um esforço de um trabalho de um empenho de uma dedicação de uma série de reflexões que tem a ver com quem o indivíduo é. Essa mudança ela compreende então aqui a caridade num sentido mais profundo. Vejamos aqui o que Kardec coloca a partir do texto o fato da reconciliação sugeriu-nos a seguintes reflexões. Um dos resultados do espiritismo bem compreendido e insistimos na expressão bem compreendido por sinal é a mesma expressão que a gente vai encontrar lá no evangelho segundo espiritismo quando se fala dos bons espíritas é o desenvolvimento do sentimento de caridade mas como se sabe a própria caridade tem um conceito muito elástico que vai desde a simples mola até o amor aos inimigos que é a sublimação da caridade pode-se dizer que ela resume olha só então ela possui um conceito muito elástico beleza beleza e aqui a gente lembra do texto um dos textos que encontra-se no item caridade material caridade moral beleza pode-se dizer que ela resume todos os nobres impulsos da alma para com o próximo a caridade resume todos os nobres impulsos da alma para com o próximo esses nobres impulsos eles não são possíveis onde o orgulho fala mais alto e aí nós nos lembramos de como o evangelho segundo o espiritismo coloca que a caridade só é possível com a humildade com a humildade ou seja o orgulho ele nos impede inclusive um dos efeitos do orgulho é essa espécie de cegueira que nos impede de enxergar as imperfeições que nós temos se nós não enxergamos essas imperfeições se nós não as reconhecemos nós não iremos modificá-las nós não iremos nos trabalhar a fim de transformar esses vícios morais em virtudes a transformação de vícios em virtudes é a transformação da alma assim entendida como sendo um trabalho da caridade pelo qual os nobres impulsos da alma se manifestam em relação ao próximo não é possível a caridade sem a humildade portanto a gente entende aqui que fora da caridade não há salvação caridade compreendida nesse sentido mais profundo a partir desse trabalho de transformação da alma e a salvação é o resultado desse trabalho portanto a maior soma de felicidade que o indivíduo experimenta é uma consequência da transformação que realizou fora da caridade não há salvação caridade essa que só é possível à medida que o orgulho dá lugar à humildade porque com ela esses nobres impulsos da alma essas virtudes são trabalhadas a partir desses entendimentos possíveis dentro do paradigma espírita portanto a compreensão da caridade conforme a filosofia espírita é uma compreensão muito mais profunda que tem a ver com a transformação do indivíduo a partir de imperfeições que ele trabalha vícios que ele modifica para se converterem em virtudes curta esse vídeo inscreva-se no canal compartilhe ele com outras pessoas é isso que nós tínhamos para falar em relação a esse artigo até uma próxima valeu